Jó, capítulo 17 Quase não posso respirar A minha vida está se acabando O que me espera agora é a sepultura Estou cercado de zombadores E sou obrigado a aguentar os seus desaforos Ó Deus, só Tu podes garantir o meu livramento Quem mais tenho eu para ser meu fiador? Tu fechaste a mente desses zombadores Para que não entendessem as coisas? Não deixes que eles me derrotem Como diz o ditado Passarão fome os filhos daqueles Que por dinheiro traem os seus amigos As pessoas usam esse ditado contra mim E vêm cuspir na minha cara Estou ficando cego de tanto sofrer E o meu corpo é apenas uma sombra Ao verem isso Os homens direitos ficam horrorizados E me condenam como se eu fosse um ateu E esses homens honestos e respeitáveis Ficam firmes na sua opinião Cada vez mais convencidos de estarem certos Mas se voltassem aqui Eu não acharia entre eles Nenhum que fosse sábio A minha vida vai passando Os meus planos fracassaram E as esperanças do meu coração se foram Os meus amigos dizem que a noite é dia Apesar da escuridão Eles afirmam que a luz está perto A minha casa será no mundo dos mortos Onde vão me deitar e dormir na escuridão Direi que a sepultura é o meu pai E que os vermes são a minha mãe E as minhas irmãs Se é assim Onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver a esperança para mim? Será que ela vai descer aos quartos do mundo dos mortos Para juntos descansarmos debaixo da terra? E as minhas irmãs